Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, tenho certeza que você, meu amigo, que você, minha amiga, ficou na sexta-feira, durante a parte do dia, pensando nos três pontos que poderia ter acontecido ontem contra o Grêmio. E agora, já chega se inscrevendo, vascaíno, fortalece vascaíno, é só apertar o botão vermelho, deixar o joinha, que é muito importante, que isso fortalece demais o canal, então se inscreve, deixa aquele joinha e bora lá para a notícia do nosso vascão. Uma boa noite a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu, muito obrigado, né, meus amigos, após empate com o Grêmio, aonde ficou aquele gostinho que poderíamos ir um pouco além e conseguir a vitória, mas a gente não pode esquecer que do outro lado tinha o Grêmio, camisa pesada, feito uma retranca, um monstro ali, ainda mais que é perceptível ver o meio para frente do Vasco, falta técnica, é grande realidade essa, faltam camisa 9, os pontas ali, embora aqui a Figueiredo demonstra muita raça, o PEC que infelizmente teve duas finalitações muito ingratas, uma grande realidade, bem torta, vamos dizer assim, mas a vitória não veio, sabemos que precisamos ainda fortalecer essa frente nossa, mas algo positivo aconteceu mais uma vez. A entrada de Carlos Palacios deu outra movimentação no Vasco da Gama, a qualidade dele, ninguém se discute, não dá para se discutir, ele precisa ali de entrar em forma de vez que eu quero acreditar que ele vai entrar e do carinho, até porque Carlos Palacios saiu chorando de São Januário, porque ele queria demais fazer aquele gol e ele esteve explicando o seguinte, fiquei triste pelo que aconteceu no final do jogo, acho que eram três pontos importantes para a gente, Carlos Palacios, estamos juntos, é jogador assim que a gente quer, é jogador igual a você que o Vasco precisa, com vontade de vencer, que chorou, dá a entender de raiva porque não aconteceu o gol, mas nós estamos juntos, foi uma bela jogada e isso acontece, queríamos o gol com toda certeza, mas ó, o apoio a você é muito grande, que você possa recuperar o seu belíssimo futebol que já está recuperando e recuperar a forma física completa, porque a meu ver você é titular absoluto desse Vasco, eu acredito sim no seu potencial, tanto é que quando você entrou o time jogou de outra forma com toda a certeza e o Palacios chorando e mostrando a vontade de vencer de jogadores igual a você Palacios que o Vasco precisa e como eu falei, sabemos, vou falar mais uma vez, aliás, falei ontem, vou falar de novo, das faltas de técnicas, das faltas de técnicas de alguns jogadores, da qualidade de alguns jogadores, mas ó, ninguém pode falar contra, a vontade de vencer é muito grande e isso é o que vai fazer com que o Vasco volte a Série A e não saia de lá nunca mais, a vontade de vencer, vamos que vamos meu Vascão. O jornalista Fábio Torres esteve entrando em contato com o pai de Allan Kardec uma vez que andou rondando aí algumas notícias que Allan Kardec teria pedido um milhão de reais para negociar com o Vasco a sua vinda para o gigante da colina, é sonho do jogador e o pai de Allan Kardec esteve dizendo o seguinte, abre aspas, é sonho dele e pelo que me consta de todos que passaram por essa casa por anos e anos, ou seja, o pai de Allan Kardec mais uma vez afirma que Allan Kardec quer jogar no Vasco e pelo que estamos percebendo a cada dia isso ali aumenta e agita mais o ambiente para que Allan Kardec volte. Vamos ver qual será a pedida salarial. Por enquanto, o que nós temos é isso, não pediu um milhão de reais por mês, até porque é fora do normal e fora da realidade. Aqui no canal é assim, você fica sempre bem informado, forte abraço, vamos que vamos.